Agora tá, depois eu corto. Carlos Ambelli da extrema unção no governo moribundo de Bolsonaro. Bom, esse é um assunto hoje que eu acho que ele é bastante... A síntese do que está acontecendo hoje no Brasil. O caso do Bolsonaro, do governo, né? O Bolsonaro, a gente não sabe... Na verdade não tem governo, você tem o Bolsonaro e acabou. Bolsonaro e os filhos dele. E a coisa parece que tomou um rumo que... Ladeira abaixo, não tem como sair dessa. E por isso a Carla pediu até oração para os fiéis de Bolsonaro. Imagina como é que... Aquela arrogância toda, como é que mudou completamente a linha de ação. Bom, primeiro eu vou falar, meu nome é Carlos Henrique Machado. Aqui é do canal Antropofagista, que é do blog. Eu vou pedir para vocês que estão aí, que a gente está voltando inclusive na atividade aqui dos vídeos hoje. Que vocês dêem um like, compartilhem, se inscrevam no canal. E quem puder, como tem aí embaixo no Pix, e assim também como tem no blog. E a gente pede alguém que pode ajudar, que contribua com alguma doação mínima que seja, para a gente tocar o nosso barco aqui. Não tem valor nenhum, nem obrigação de continuar, nada. É só realmente a gente tocar a nossa luta aqui, que não está fácil. Bom, eu acho que tem uma outra frase da Zambelli, além do vídeo patético que ela fez, que não chorava, fazendo beicinha, aquela coisa bolsonarista. É uma mistura de arrogância com o peguice. É um negócio que ela já tinha protagonizado aquele fato do Bolsonaro xingar a repórter da Globo, tirando a máscara, e ela vai tirando a máscara do lado. E agora ela também me solta uma outra frase que diz que só abandona o Bolsonaro se souber que ele roubou. Ou seja, está dizendo que o Bolsonaro está abandonado, que ele está sendo julgado aos leões, que um monte de gente abandonou. Porque isso acontece. Todo mundo quer bajular o poder. Turma que anda aí do lado do Bolsonaro, tudo bajulador do poder. Seja o velho da van, esse cara do mundo verde, e por aí vai. Aí chega na CPI o cara fica em silêncio, lógico. Não pode nem abrir a boca, porque se abrir a boca sai preso dali. Então nós estamos num momento que eu não diria nem delicado. Se a gente for olhar desde o primeiro dia, na verdade, antes do Bolsonaro assumir a presidência da república, já tinha um escândalo do COAF envolvendo o Queiroz e a Michele Bolsonaro, já dos depósitos lá. Depois foi aquela história que ele era vendedor de carro. Rio Moro, fazendo papel de Zambelli na época, correu e disse olha, o que o Queiroz falou pra mim já está resolvido. Eu estou bastante satisfeito com a explicação do Queiroz. Imagina um troço desse. Esse era um ministro da Justiça e Segurança Pública que tinha sido o herói nacional de combate à corrupção, que prendeu o Lula e o Bolsonaro ganhou. Eu acho que isso aí já é bastante claro o drama que o Brasil vive. Alguém tinha dúvida que um governo tocado pelo clã Bolsonaro era cravejado de corrupção, de interesse. Acabamos de ver o cara, o filho 01, Flávio, Bolsonaro, comprou uma mansão. Vocês já compararam a piscina da mansão do Flávio Bolsonaro? Não estou precisando nem para comparar a mansão, não. Só a piscina. Com aquele tanque fedoreto horrível que o Moro disse que fazia parte daquele muquifo lá do Guarujá para. E a gente vai raciocinar uma coisa simples agora. O Flávio está há dois anos e pouco como senador. O dinheiro que ele comprou com ele ali numa fábrica de chocolate uma fantástica fábrica de chocolate ele era um mero deputado. Olha a mansão do camarada. Seis milhões está longe de ser de seis milhões. É muito mais caro aquilo. Tá? então o preço real dela de mercado passa tranquilamente dez milhões. O outro que é um apartamento lá, o triplex que o Moro sem provar nada disse que era do Lula com todas as provas opostas aquele troço horroroso só que nós estamos falando de um ex-presidente da república o outro era deputado e ele o ex-presidente com dois mandatos pior recebeu segundo o Moro aquele troço que não tem nem qualificação como pagamento de propina de uma obra bilionária é um negócio completamente sem pena em cabeça então a gente tem uma noção clara do que foi o Moro como ele participou dessa trama que criou uma fraude eleitoral pra eleger o Bolsonaro participou do governo abonou a corrupção do governo não só isso foi babar dos filhos do Bolsonaro seja o Carlos seja o Flávio seja o Eduardo tava ali como bem disse o Glauber Braga do pessoal tava ali de capanga na milícia chegou num ponto que o negócio explodiu da outra maneira inclusive pra mim foi só um start ali o fato do do STF não citar mas todo mundo sabe que que foi mortal pro Moro a série de reportagens do Intercept da Masajato onde mostra toda a podridão ali daquele daquele universo que o Moro controlava manipulava todo o processo e que lógico ele foi colocado foi tudo julgado fora o lixo aquilo tudo que ele fez contra o Lula não tinha nada realmente e além disso ele colocado como suspeito ou seja corrupto um juiz corrupto o juiz corrompeu a magistratura pra poder se beneficiar de uma jogada de um acordo político com Bolsonaro pra ele virar ministro super ministro e dali ele fazia carreira política dele a ambição do Moro ela é bem aliás ele é característico do provinciano então o que a gente quando vê agora a Zambelli em plena crise sanitária um governo que já provocou um morticínio de mais de meio milhão de brasileiros e a gente descobre que por trás toda a frieza que tem isso do cara que ele é frio mesmo não é toque ele é adorador do Ustra tem toda uma tenha de corrupção envolvendo a questão das vacinas e aí quando a Carla faz uma live pedindo oração dizendo que tudo que eles fazem é mal visto pela mídia só não diz o que eles fazem entendeu porque o governo não vê nada são dois anos e meio de absoluta nulidade assim como foram os 28 anos do Bolsonaro como parlamentar sem um projeto aprovado e assim os três filhos dele é um maná os caras vivem do dinheiro público desde eles nasceram a partir do dinheiro público os três filhos e o Bolsonaro nunca trabalhou na vida viveu sempre as custas do Estado e esse cara que é a nova política e esse cara que se vendeu como um governo incorruptível e que era a favor da iniciativa nunca trabalhou na vida nada o tempo todo do exército e virou do som do lado do exército e depois foi expulso de lá porque queria fazer ato terrorista e depois virou vereador deputado e foi se perpetuando como deputado depois federal e virou presidente nessa armadilha toda então quando a Carla Zambelli faz uma declaração dessa quase chorando fazendo bem sim que ela está dizendo claramente o seguinte acabou o governo Bolsonaro gente ore por ele imagina isso ou seja está morto não tem entendeu ela deu ali distribuição para ele e ele dá arremada depois dizendo que só abandona o Bolsonaro se tiver certeza que ele roubou quer dizer que era o assunto sem pele em cabeça bom gente é é isso a gente para por aqui e para não ficar muito longo isso mas não deixe de ser dentro dessa dessa loucura que a gente está vivendo um fato com bastante 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 dicas de todos os emblemas que isso representa nesse momento da vida nacional Bolsonaro está pronto para cair só daquela cutucadinha que ele ele cai porque já está sendo abandonado por todo mundo inclusive já o mercado também que não quer muito problema para o lado dele bom eu paro por aqui e reforço aqui que vocês se inscrevam no canal compartilhem esse vídeo para mais pessoas conhecerem se inscrevam logicamente e quem puder que faça uma contribuição que está aqui embaixo o número da conta Pix para a gente tocar o nosso barco aqui tá bom gente vamos ver se a gente volta amanhã para falar o assunto porque a gente até se sentiu obrigado a fazer de novo as lives porque o momento exige isso da gente tá bom e visitem lá o blog do antropofagismo tem bastante matéria que eu acho que é fundamental nesse momento para poder entender o que está acontecendo nisso tudo abração para todo mundo